Sopra Sopra Sobre este lugar Sentimos tua presença Vem nos inundar Estamos reunidos pra te adorar Bairava sobre eles grande preocupação O amado mestre está prestes a nos deixar Porém Jesus que sonda E conhece os corações Então uma promessa começou a anunciar Eu vou para o meu Pai Mas não vos deixarei Enviarei a voz outro Consolador Sobre vós o Espírito Santo vai descer Ficar neste lugar até ser revestido de poder Essa promessa se cumpriu em Jerusalém E hoje vai acontecer aqui neste lugar Já estamos reunidos para receber Queremos ver tua glória hoje aqui descer Sopra Espírito de Deus Sopra sobre este lugar Queremos ver tua glória Vem nos renovar Estamos reunidos pra te adorar Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Sopra sobre este lugar Enche esta casa Vem nos visitar E como lavareta E como lavareta Vem incendiar Quando a tua glória se manifestar Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus E a Bíblia nos diz em Atos 2 E de repente veio do céu um som como de um vento perdooso E encheu toda a casa onde estavam acendados E foram vistas línguas repartidas como de fogo As quais for salvo sobre eles E a Bíblia diz que todos foram cheios da glória de Deus E o Espírito Santo desceu sobre eles E todos foram cheios da glória de Deus Essa promessa se cumpriu em Jerusalém E hoje vai acontecer aqui neste lugar Já estamos reunidos para receber Queremos ver tua glória Hoje é que descer Sopra Espírito Sopra Espírito de Deus Sopra sobre este lugar Vem nos levantar Sobre Espírito Vem nos levantar Vem nos levantar Vem nos quatro ventos Espírito de Deus Sopra sobre este lugar Sentimos na prefeita Vem nos levantar Somos reunidos para te adorar Vem nos quatro ventos Espírito de Deus Sopra sobre o vale Espírito de Deus Derrama a tua glória Vem nos levantar Vem nos levantar E como Ezequiel Eu vou profetizar Espírito de Deus Espírito de Deus Sopra sobre nós Enche esta casa Vem nos visitar E como labaretas Vem incendiar Quando a tua glória Quando a tua glória se manifestar Sopra Espírito de Deus Para a tua glória seAR A tua glória se